Eu sou Rafael, psicólogo, e você pode odiar a Katara, mas um dia na sua vida você vai precisar de alguém como ela ou vai precisar agir como ela. Hoje a reflexão é sobre a dobradora de água mais poderosa, Katara. Tem spoiler de toda a série anime de Avatar. Vamos lá. Katara é uma personagem protetora em Avatar. É ela quem puxa várias responsabilidades para si mesma. Então assim como Aang, ela teve que amadurecer muito cedo. E assim também como Avatar, ela não se permitiu ser criança. Se o Sokka teve o peso de ser o guerreiro da água, Katara enfrentou o duro desafio de ser a única dobradora de água restante de sua tribo. Era uma responsabilidade e um peso que ela não poderia ignorar. Em nenhum momento de fato ela cogita não atrair para si mesma essas responsabilidades. Katara cresceu sem as figuras paternas e maternas. Porém, como agravante, ela teve que conviver com a ideia de se sentir culpada pela morte de sua mãe. Porque na ocasião seria a Katara morrer e não a mãe dela. E isso causou um enorme ressentimento nela. Um desejo de vingança. Que na série parece estar adormecido, mas que em um determinado momento é mostrado o quanto que esse dia ainda causava uma forte dor nela. Katara sempre procurou agir de fato como se fosse uma mãe. Sokka inclusive cita isso. Ele cita que não se lembrava do rosto de sua mãe. Quando ele lembrava de sua mãe, a primeira imagem que vinha na cabeça dele é da Katara. Só que apesar dela ter esse papel, desenvolver esse papel, ela é jovem e inexperiente. E você pode ser talentoso e maduro além da sua idade. Mas enquanto sua experiência de vida for limitada, sua sabedoria também o será de alguma forma. Katara é extremamente madura. Talvez a mais madura dentre os personagens principais. Tanto que ela é considerada por muitos uma personagem chata justamente por isso. Ela é a pessoa a tomar mais decisões ponderadas e racionais. E basicamente ela é a pessoa a tomar decisões difíceis. Porém, toda essa situação fez Katara se tornar uma pessoa bastante empática e com uma enorme compaixão. Um estudo recente, realizado por acadêmicos da Universidade do Alabama, mostrou que indivíduos que vivenciaram pessoalmente uma perda obtiveram pontuações mais altas na capacidade de levar em consideração a dor psicológica, não apenas física. O que significa que eram pessoas mais empáticas e compassivas. O que mostra um pouco como a empatia e compaixão que essa personagem tem foi moldada pelas experiências que ela teve. E pra mim, a Katara é a personagem que mais demonstra compaixão na série. A gente percebe como a Katara em muitos momentos tenta confiar nas pessoas. Ela tenta depositar confiança naqueles ao redor dela. Em diversos momentos, ela dá esse voto de confiança. Porém, aos poucos, ela vai perdendo isso. Pois muitos acabam traindo ela durante a história. Mesmo assim, durante toda a série, Katara sempre tenta dar suporte aos outros. Ela é a pessoa que nutre uma esperança maior por um futuro melhor. E dificilmente ela cai em uma situação onde ela se sinta com desesperança. Por isso, ela é uma das personagens com maiores características e fornece apoio aos outros. E como foi mostrado nesse estudo, curiosamente, aqueles que dão mais apoio também recebem mais apoio. O que melhora a sua saúde. Ou porque estão em um relacionamento de qualidade. Ou também porque estão em um relacionamento de qualidade no qual podem retribuir comportamentos e sentimentos positivos. Estudos mostram também o impacto no humor sobre as pessoas que ajudam as outras. Só que a vida não foi solista com ela. O que gerou na Katara algumas visões bem pessimistas sobre a vida. O orgulho, por exemplo, é um sentimento que a Katara nutre durante toda a série. Ela, no decorrer da história, vai criando uma versão mais cínica da vida. Ela parece mais rude e mais ríspida com tudo. É como se ela estivesse segurando um grande ressentimento. E que aos poucos estava se liberando. Sem examinar nossos sentimentos mais profundos, estamos apenas reagindo ao que sentimos no momento. Nossa capacidade de escolher mais livremente como desejamos viver, depende de nossa habilidade de considerar todos os nossos sentimentos, sem nos sentirmos sobrecarregados por eles. E essa capacidade de refletir sobre nossos pensamentos e sentimentos é o que nos torna unicamente humanos. Apenas rotular nossos sentimentos, dizer que eu sinto isso, eu sinto aquilo, estou sentindo ansiedade agora, raiva, medo. Apenas fazer isso já cria uma distância entre seus sentimentos e pensamentos e você. Ajuda-nos a ter uma capacidade de recuar, observar e não sermos sobrecarregados por eles. Sejam eles positivos ou negativos. Por exemplo, pesquisas indicam que ser capaz de rotular os sentimentos por trás de nossa raiva, ajuda a reduzir a intensidade da raiva que venciamos. E se você não observa seus sentimentos, você vai ter uma chance maior de ser guiado e influenciado por eles. E na grande maioria das vezes isso não é bom. Nossas emoções podem mudar constantemente. E se você sempre agir de acordo com elas, pode se tornar alguém muito instável e com uma vida não equilibrada. Pelo fato de ter tido esse papel de proletora logo cedo, isso fez com que Katara fosse uma personagem bastante autoritária em alguns momentos. O que irrita seus companheiros de equipe. E creio que esse seja o motivo principal de alguns fãs de Avatar não gostarem tanto assim dela. Porém, em muitos momentos, é justamente esse autoritarismo que salva sua equipe. Ela cobra bastante dos outros porque ela cobra bastante de si mesma. Tanto que ela é uma das personagens que não desiste dos seus ideais. O modo como ela usa sua perda para lidar com as pessoas e para se conectar com elas é algo muito incrível na série. Ela se conectou com o Zuko assim. E se conectou com o Aang, dizendo o quanto entendia tudo o que lhe passou. E essa é a força da personagem. Seu poder de se conectar com os outros. Além disso, ela tem as habilidades de cura. Do elemento água. E se torna aquela responsável por curar as pessoas machucadas. Porém, mesmo assim, com toda essa compaixão, ela guardava um grande ressentimento. E é justamente isso que acontece quando reprimimos emoções. Quando não dizemos o que queremos. Isso pode criar um ressentimento. Filósofos têm argumentado que tais declarações são boas. A função do ressentimento é importante. O ressentimento mostra que você se respeita. E não deixará que os outros tirem vantagem de você. O ressentimento mostra que você é uma pessoa de caráter moral que sabe o certo e o errado. E, portanto, sabe quando o errado é feito contra você. Porém, o ressentimento causa alguns danos biológicos àquele que o sente. Principalmente se o sentimento durar por muito tempo. Que foi exatamente o que aconteceu com a Katara. Ressentimento, por um longo período de tempo, pode ser uma resposta doentia à injustiça. Às vezes uma injustiça que não acaba. E que não tem nenhuma solução. E com isso você sofre por algo sem resolução. A dor é uma arma crucial do organismo. Ela assinala a urgência de se empreender uma ação terapêutica antes que seja tarde demais para intervir. É por isso que a dor é tão importante. E por isso que a dor emocional é mais importante ainda. É por meio dela que temos a oportunidade de crescer e de aprender. Saber tolerar o inevitável desconforto é uma das maiores habilidades humanas. E a Katara fez isso em diversos momentos. Ela é uma personagem que não escolhe muito apenas o que é mais fácil. E isso é muito bom. Temos a tendência natural de pouparmos energia e fazer a escolha mais fácil. É só você observar. Quase sempre, quando você toma uma escolha, tente perceber que provavelmente é a escolha mais fácil. E não necessariamente a melhor. Temos uma tendência a fazer isso. E aí, com todo esse ressentimento, a Katara teve que fazer uma escolha difícil. A dolorosa escolha de perdoar. E uma das coisas mais difíceis de se fazer durante a vida é perdoar. E tem uma razão para isso. O perdão pode fazer você ficar em uma situação de não controle. Pois quando você fornece o perdão, você fica à mercê de que a outra pessoa vai perdoar você ou não. E você não é a má pessoa se acha difícil perdoar alguém. Você é humano. Como seres humanos, somos programados para evitar o perigo ou qualquer pessoa que tenha provado ser indigna de confiança. Portanto, pensar em perdoar alguém que nos fez mal vai contra nossos próprios instintos. Só que perdoar te ajuda a te liberar de um fardo pesado. Como explica o influente professor Ahan Cha em seu livro Food for the Heart, quando optamos por não seguir o caminho do desapego, decidimos carregar uma pedra pesada conosco, o que nos sobrecarrega. Não sabemos o que fazer com a pedra, por isso continuamos carregando esses sentimentos negativos e dolorosos. Mesmo que outros nos expliquem o benefício de jogar fora as emoções, ou a rocha, como diz Cha, ainda temos medo de abandoná-las. Podemos carregar isso por tanto tempo que se torna parte de nós. Continuamos a carregá-la até ficarmos fracos e cansados, até o momento que não temos escolha. Precisamos deixá-la aí. E aí, só então, poderemos finalmente nos sentir em paz e reconhecer o quão pesada era física e mentalmente aquela rocha. O desapego convida a paz e a libertação de conflitos não resolvidos. Ou seja, o perdão faz mais bem a pessoa que fornece o perdão do que a vítima em si. E isso foi algo difícil até mesmo pra Katara. Após descobrir o paradelo da pessoa que tinha assassinado sua mãe, ela parte em busca de vingança. Era visível em suas expressões o quanto ela estava determinada a agir. E um ponto interessante é a atitude do Zuko perante tudo isso. Porque a Katara passa a ser bastante rude com ele. E ele consegue ver a Katara por detrás de toda aquela atitude dela. Katara tinha sido traída pelo Zuko. E somando todas as traições que ela sofreu em sua vida, por confiar nas pessoas, tudo isso fez ela demorar a perdoar ele. No episódio no qual ela encontra o homem que tinha tirado a vida de sua mãe, Katara é movida por esse forte sentimento reprimido. Durante boa parte do episódio, Katara mostra uma enorme determinação em se vingar. Ela não mostra nenhuma hesitação. Ela estava se comportando de acordo com o que ela estava sentindo. Porém, quando ela de fato encontra o homem, ela não consegue tirar a vida dele. Na verdade, ela nem passa perto de fazer isso. E naquele momento, ela isolava seu sentimento da ação que ela deveria tomar. Ter a distância necessária para reconhecer que um pensamento é apenas um pensamento é o que chamamos de desfusão cognitiva. Você se desfunde do pensamento simplesmente reconhecendo que é um pensamento que você está tendo. Essa é uma estratégia comum que é essencial para uma forma de terapia chamada aceitação e compromisso, que demonstrou ser eficaz pela ansiedade em diversos estudos. Quando você percebe seus pensamentos, você cria distância entre eles. E isso diminui o poder deles sobre você. Katara foi forçada a se distanciar de seus pensamentos justamente no momento decisivo dela. E com isso, ela foi incapaz de se vingar do homem que causou a maior dor de sua vida. Observar os pensamentos e emoções como realmente são, passageiros, te gera um distanciamento melhor deles. O que também acaba gerando um controle maior. Você não precisa agir baseado no que você sente e pensa. E essa distância fez a Katara desistir de algo que ela muito provavelmente se arrependeria depois. Ela consegue isolar sua raiva da ação. Ela percebe que quando você se ressente de alguém, você se torna escravo dessa pessoa, mental e emocionalmente. Pois, pensamentos repetitivos, ruminativos e às vezes obsessivos consomem sua atenção e abastecem emoções que expulsam outras possibilidades. O perdão efetivamente liberta a vítima do ofensor. E a Katara meio que sabia disso. Acontece que aquela emoção era muito forte pra ela, vinha de algo muito traumático pra ela. Inclusive, a dobra de sangue, usada de uma maneira emocional, pode ser extremamente destrutiva. E a Katara sabia disso. Vimos durante a história o poder dessa dobra em pessoas mais reativas, como Amon e Tarlok. Katara rejeita essa dobra, pois isso deixaria ela com um poder na qual ela não queria. O poder de controlar os outros. De tirar a liberdade de outra pessoa. Isso iria oposto à maior habilidade da personagem, que era justamente a compaixão. Katara é bem importante na história. Afinal, além de tudo, ela foi professora dos dois últimos avatares. Suas lições maiores são sobre proteção e perdão. Ter senso de humor e ver a vida de forma leve é fundamental pra nossa vida. Mas em alguns momentos, precisamos de alguém como a Katara em nossas vidas. E às vezes precisamos ser exatamente como ela. Ter alguém responsável em nossa vida ou ser responsável não é algo que decidimos se devemos ter ou não. Ser responsável ou ter pessoas responsáveis em sua vida não é simplesmente uma escolha, mas sim uma grandiosa necessidade. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.